A pipoca mais doce, como é conhecida a Ana Garcia Martins, protagonizou uma troca de picardias com alguns fãs do Big Brother famosos, reality show da TVI do qual é a comentadora principal. Tudo aconteceu após o programa ter partilhado um excerto de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida. As imagens mostraram o ex-presidente do Sporting a revelar que sente que a companheira está infeliz na relação, mas foram as reações ao vídeo que chamaram a atenção. Alguém sabe uma boa receita de bacalhau com grão? Só para variar um bocadinho o tema, escreveu a comentadora do Big Brother famosos. Enquanto os internautas aproveitaram para tecer algumas críticas ao ex-líder leonino, outros acharam a piada e entraram na brincadeira com a pipoca mais doce. Eu gosto de colocar cebola picada e salsa, pode ler-se. E ouve mais, com uma alusão ao namorado da influenciadora digital, uma morcela à Sporting, pela tua regueifa acima, com o Orvalho como repasto. O seu namorado é Diogo Orvalho, consultor que integrou a mesa da Assembleia Geral do Sporting, em 2018, liderada na altura por Jaime Marta Soares. As palavras polêmicas não deixaram a pipoca mais doce sem resposta. A tua, nós sabemos, que te saiba bem em Morcela. E não te esqueças do Orvalho. Antes de falares dos outros, olha para ti que é o melhor que fazes, retorque-o a seguidora. Entre as diversas reações, houve mais uma, reitor que chamou a atenção de a pipoca mais doce. A senhora devia ter conhecimento de que o Big Brother é um programa polémico, não é uma novela, nem uma comédia. É como uma prova de resistência. E também devia saber que os concorrentes todos os dias são ouvidos e avaliados por um psicólogo. A senhora, como comentadora do programa, devia insinuar-se sobre o assunto no local certo e não devia plantar o seu ódio aqui, afirmou. A página do Instagram do Big Brother, não é o sítio certo para comentar, o Big Brother? Está certo. Vou então para a página da Filarmónica de Simfães, disparou a comentadora. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri